Nós estamos aqui no Bixiga mais uma vez para entrevistar ela A Mulher-Pera, oi! Vem pra cá Mulher-Pera, deixa ela, deixa ela Mulher-Pera, vem pra cá Mulher-Pera Mulher-Pera, que bom que você tá aqui conosco no Bixiga Mulher-Pera, me fala uma coisa, seus projetos pra 2011 Bom que a chave? Legal! É verdade que roubaram seu pisquinha? É Roubaram seu carro? Ah que legal! Legal mas você vai comprar um carro novo, claro O carro melhor Vai demorar um pouquinho Você não canta um pouco assim Ah, roubaram o meu fusquinha Ai, ai, ai Meu Deus do céu, vai, dança aí, vai Ai, 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 meu Deus do céu Roubaram o meu fusquinha Oi Tá bom, daqui a pouquinho voltamos Vai, vai